Oi, gente, eu sou a Debra Nascimento e interpreto a Miranda em Olhar Indiscreto, a nova minissérie da Netflix. Eu sou a Emanuele Araújo e interpreto a Cleo em Olhar Indiscreto. Olhar Indiscreto conta a história de Miranda, que é uma hacker que observa bastante as noites quentes de uma das vizinhas dela, a Cleo. E por isso a Netflix convidou a gente pra reagir aos tweets de vocês sobre as histórias mais quentes dos seus vizinhos. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Será que tem um monte de Miranda por aí? Vamos descobrir. Meu vizinho da frente tá numa baita pegação aqui na janela. Domingo, 10 da manhã, prensando a menina na rede de proteção. E você, amiga, tá 10 da manhã vendo seu vizinho prensando. 10 da manhã, tá tomando um cabezinho de boa, gente. 10 da manhã de um domingo, gente, é o melhor dia pra pessoa tá fazendo esse tipo de coisa. Eu trabalhando num call e meu vizinho do andar de baixo coloco uma playlist vibes no talo e tá de pegação na jacuzzi. Inveja. Ah, meu pai. Boa playlist. Vizinho que tava de pegação no terraço e percebeu que eu tô acordada e vi vocês. Não adianta ir pro quarto e fechar a cortina. Eu sei que você vai transar. Ah, pera, deixa eu ver se eu entendi. Ah, eu entendi. Ah, o vizinho... Ele mudou de cômodo. Ele queria um pouco de privacidade, né, minha gata? Pois é. 11 e meia da manhã, o vizinho transando, não é possível. Quem transa essa hora? Ué? Gente, mas 11 e meia da manhã já deu tempo de... Tá tudo bem. Já deu tempo de voltar, Ivon. Depois da vida do pessoal. Tá acordada mais cedo, hein, meu amor? Também? 11 e meia da manhã já deu tempo. A mulher do vizinho pegou o marido transando com a mulher do outro vizinho. Eu amo, gente. Aí é barraco, né? Eu sempre fui a vizinha fofoqueira. Agora tem uma namorada que fica vendo as fofocas comigo. KKKK. A fofoca da noite é vizinho gostoso, ataca novamente, transando no chuveiro e dessa vez... Débora, você já viu quanta miranda existe no mundo? Ploque, ploque e a janelinha do banheiro. Do banheiro vai mexer. Olha, a namorada fica vendo com ela o vizinho gostoso. É isso. É totalmente. Mirandio. Mirandio. Fofoca da madrugada. Meu vizinho descobriu que é corno. Terminou com a ditacuja e está dando uma festa para esquecer da mulher. Boa noite, pessoal. É isso aí, vida que segue. É isso, meu amor. Fui na sacada de casa ver a vista e quase presenciei um sexo ao vivo porque meu vizinho esqueceu que minha casa é alta e está lá de janela aberta com a namorada e eu fui obrigada a me retirar da sacada para não ver. Boba. E aí, o que vocês acharam desses tweets? Vocês também mirandeiam por aí e ficam aí observando o vizinho de vocês? Pois é, muita curiosidade, né, gente? A Miranda não está sozinha no mundo. E a gente quer convidar vocês a assistir nossa série, né, Debbie? Pois é. Cleo e Miranda em Olhar Indiscreto na Netflix. Você não pode perder. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti